Minas, eu sou a Stephanie Rodrigues e esse é o meu canal. Eu ia começar de outro jeito, mas espere um pouquinho. Oi, meu bem! Tudo bem? Você conhece esse bordão, hein? Então, se você conhece, você é fã como eu. Esses dias eu estava lá fotocando o Instagram de uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito, que é a Laura Brito, e eu amo muito o trabalho dela como blogueira. E eu vivo seguindo ela, vivo olhando as fotos dela lá. E aí, eu vi uma maquiagem maravilhosa que essa maravilhosa fez, e aí eu resolvi refazer a maquiagem, mas do meu jeito, com os produtos que eu tenho, dando talvez uma aperfeiçoada, vamos dizer assim, ou talvez ficando pior, não sei, quer dizer. Mas, meninas, estou aqui para tentar refazer essa maquiagem porque eu amei, e achei, assim, uma maquiagem para causar bafônica essa maquiagem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E eu vou estar mostrando aqui alguns produtinhos que eu comprei essa semana aqui, achei super barato, e alguns produtinhos que eu ganhei para a gente tentar refazer essa maquiagem juntas. Já estou aqui com a minha pele preparada e minhas sombras delimitadas, e vamos começar já fazendo o olho, aquele olho bem bafon. Então, vambora. Eu estou aqui com essa luzinha improvisada. Meninas, o primeiro ponto que eu reparei na maquiagem é que tem uma sombra rosa por trás. Então, eu vou usar uma sombra que eu tenho aqui, que eu acho que vai parecer mais ou menos com essa sombra que a Laura Brito usou. Eu vou estar usando essa palhetinha nova aqui que eu usei, porém, esse rosa daqui é um rosa fluorescente, e eu tenho esse roxo, né, um pouquinho mais claro, e esse roxo aqui. O que eu vou fazer? Vou tentar juntar esse roxo com esse roxo, e tentar sair na cor que a Laura Brito usou. Vou dar um pincel maior aqui para tentar ver se vai dar certo. Ó, pelo menos essa palhetinha, gente, é bem pigmentada. Isso eu não tenho nem dúvidas. Ó, peguei um pincelzinho menor e estou marcando o côncavo só. Só depositando mesmo o fundo do olho, só no côncavo. Ó, estou deixando bem marcado e depois eu esfumo, só para esse tom que eu quero realmente ficar aqui. Ó. Ela usa um fundinho roxo. Então, assim, bora, que vai dar super certo essa meia. Estou confiante hoje, ó. Super confiante. Vambora, vai dar certo. Ó. Fiz um fundinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas depois eu tento puxar mais a imagem. Mas, ó, o fundo está do jeito do dela. Isso eu não tenho dúvidas. Ó. Fundinho top. Dá mais uma batidinha aqui. Agora eu vou para o corretivo. O corretivo dela, ela marcou um pouquinho só aqui para pôr roxo, ó. Mas, gente, eu não consigo fechar um zóio, ó. Gente, eu não consigo fechar um zóio. Ficou raro. Eu não consigo fechar um zóio. Para poder aplicar a corretiva. Esse corretivo que eu estou usando é da Ruby Rose, né, gente? Se não consigo, eu vou ser me propagando. Ó, dá uma batidinha aqui. Meu Deus. Agora eu vou pegar aqui o pincel de novo. Porque eu estou pressentindo que vai dar muito certo. Vou pegar aqui a sombra. A sombra que ela estava usando é um pouco meio fosca, mas como eu não tenho fosca, eu vou usar a que eu tenho aqui, né, querida? Né, queridinha? Eu vou usar a que eu tenho aqui, né? Ai, meu Deus. Comecinho é roxo. Hum, 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 hum. Bom, bom, bora fazer essa maquiagem babadeira. Bom, aqui meus olhos, gente, eu não sei explicar, meu olhos é muito pequeno. Acho que já fica tudo do jeito que a gente queria. Eu vou voltar aqui com a rosa. A rosinha. Vou dar uma marcadinha aqui de novo, ó. Nesse côncavo. Vai ficar bem babadeiro, né? Um, 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 querida. Agora, sombra azul, blue. Vou dar sombra azul. Estou pressentindo que isso vai dar muito certo, gente. Gente, eu tô amando fazer essas maquiagens que misturam a cor. Ó, acho que eu tô na fase de cor. Tô começando a achar isso. Ó, deixa eu pegar outro pincel aqui, né, querida? Pra esse negócio ficar bem babadeiro. Ó. Vamos juntar esse blue. Ó, hum, babadeiro. Gente, será que eu vou conseguir fazer esse babado? Gente, hum, vinda ela. Poderosa. Se não for pra ser poderosa, a gente nem vem, né? Meninas, olha essa sombra. Veja as meninas. Olha essa pigmentação. É de morrer de inveja. Tô falando muito sério. A bicha é pigmentada. E muito pigmentada. É pra quem não quer, querida. Olha isso. Não estou acreditando. Vou juntar essa sombra aqui. Ó. Vamos entrar onde é da outra. Vou pegar a laranja. Olha essa pigmentação, gente. Brasil. Olha isso. Olha essa pigmentação. Meu Deus. Eu tô apaixonada por essa paleta. Ó. Do jeitinho que eu gosto. Pigmentada. Porque quanto mais pigmentada, mais eu uso. Né? Meninas, é sério. Eu vou pôr a imagem aqui pra vocês, tá, meninas? Dessa sombra que eu tô fazendo da Laura Brito. E pra vocês verem se realmente vai ficar igual. Aí, meninas. Eu vou testar este pincelzinho aqui que eu comprei da Ruby Rose por R$7,00. Eu comprei na loja Aquarela, mas ela estava na promoção, num evento que tá tendo aqui na minha cidade, que é o Exagerado. Vocês podem procurar. E é tudo pela metade do preço. Maravilhoso, tá? Aí, ela pegou uma tonalidade, tipo, bem mais clarinha, e jogou aqui na linha d'água aqui, ó. Como se estivesse saindo da linha d'água aqui, ó. E eu não sei se é isso, mas é o que eu acho. Ela pegou e jogou aqui nessa linha d'água uma tonalidade mais clarinha, ó. Pra se juntar com aquela cor. Então, eu vou pegar um pouquinho de laranja e vou levar também, como se eu estivesse marcando, a linha d'água pra misturar, pra ficar bem brilhoso. Gente, que pigmentação é essa? Ó. Aí, eu vou voltar com aquele meu pincel de rosa, que é esse daqui. Ó, eu vou nem pegação pra eu usar do jeito que tá. E eu vou marcar aqui mais. Gente. Estou me sentindo, querido. Aí, eu vou pegar esse rosa aqui. E vou juntar, passar aqui por cima de todas as cores que a gente colocou aqui. Bem blogueira, né? Pegar o pincel e vou dar uma juntada no verde, entre o verde e o laranja. Entre o verde e o azul. E entre o rosa, entre o roxo e o azul. Meninas, olha. Essa pigmentação. Tô falando muito sério com vocês. Nossa, ficou muito massa, véi. Bem valerinho. Agora, eu vou fazer o outro olho. Esse cabelo não tá me ajudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 se inscrever. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreve. Se inscreva. que pingou aqui, ó. Um. Um. Ó. Não sei se tá certo não, mas pra mim eu acho que tá. Vamos fazer a pele agora. Vamos passar uma bosta, gente. Prestou não. Gostei não. Mas vamos lá passar um corretivo. Mas quem sabe vai dar uma disfarçada, né? Pera aí. Vou passar um rinho. De longe parece que tá bom, né? Só de longe parece que tá bom. Vou te apertar com a ganeira só. Vou passar um rinho meu aqui. Ó. Passa um rinho em cima. Aqui nós vamos usar os cílios. Ó. Pra ver se tem, né? Agora, gente, eu vou passar mais um pouquinho de primer. Deixa eu fazer uma... Eu vou botar aqui, né? Vou passar aqui um pouquinho. Nessa parte aqui, onde que eu passei o... Demaquilante. Porque ele pintou tudo, né? Ó. Pronto. Demaquilante aí. Dá uma abanadinha, que tem meu abanador cruzado. Dá uma abanadinha. Ó. Fazer a pele. Ai, deixa eu jogar esse cabelo pra cá. Dá uma batidinha aqui pra te levar. Tá. Vou passar o contorno aqui. Fazer o contorno logo antes de passar a base. Vou botar aqui. Ó. Marquei aqui. Pra tirar as rugueiras. Que nós temos, né? Dessa vida amargurada. Puxada assim. Fazer uma consertada aqui, porque eu acho que tá bom pra espelhar. Pelo que não nariz, ó. Opa, nariz torto. Ó. Hum. Hum, hum. Bem Kardashian. Aqui na beicinha, ó. Embaixo aqui. Só pra marcar. Agora eu vou vir com o contorno escuro. Tem outro aqui. Ai, caiu. Vou pegar o língua de gato pra fazer o contorno. Ó, vou tirar um bocadinho. Um bocadinho de testa, o que nós temos de sobra, vai passar aqui, ai meu Deus, não caiu, passa aqui, ó, vai ficar essa cara de sei lá o que, passa no nareba, ó, vai tirar a nareba, vamos tirar a nareba aqui, ó. E aqui nós temos que tirar a nareba, não, chega a nareba, ó, ó, tirando a nareba, hum, bem Kardashian, agora eu venho com a minha esponjinha, ó, vou dar batidinha assim em cima, do claro, ok, primeiro, ó, hum, do clarinho, dá umas batidinhas assim, ó, ó, as batidinhas no meio do nariz, ó, 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 no meio do nariz, pra ficar marcada. Depois eu venho aquela de lado e bato aqui, ó, do lado do nariz, na testa. Agora a gente vem com a base, minha base tá aqui, ó. Passar pouca, né, porque basta o caro, o osso, tá, cada dia que passa com a maior cor, passa aqui na testa de amola facão, ó, vou colocar muito, né, porque essa daqui é branca demais, mas nossa cara vai ficar rebouca, igual de mara brinta. Ó. 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 encostada aqui na sobrancelha, mas pra gente acerta. Ó. Pra gente dar uma jeito. Passa aqui na beiradinha do zóio. Gente, tá parecendo um fantasminha. Olha que eu passei pouco, hein, gente. E se eu tivesse passado mais, então. Mas a minha bala é assim mesmo. Quando a gente olha, parece que tá branca. Por causa da luz também. Mas aí, calma que não acaba. Ó. E eu acompanho os vídeos, sabem que essa minha bala tá bem, amor. Ela dá um choque, assim, de realidade quando você tá se maquiando, ó. Mas ela fica bem uniforme a pele, ó. É porque realmente essa luz não tá me ajudando hoje. A minha luz aqui não tá me ajudando. Não tá. Hoje ela não quer me ajudar. Então, vamos lá. Ó. Bem cardápio. Se eu for dar um consertado nessa sombra, eu sei. Já aqui posso bater em cima. Ó. Aí a gente vai ver aqui um pouquinho. Ó. Deixa um pouquinho. Enquanto isso a gente vai fazer a parte de baixo lá. Ah, eu acabei de passar a base. Vou deixar, ó. Secar um pouquinho. Enquanto isso eu vou fazer a parte inferior do olho. Aí eu vou pegar aquele mesmo pincel pequenininho que a gente usou pela hora. A única coisa que a gente vai fazer é repetir aquelas cores. As cores coloridas, no caso. que é o roxo, azul. Ó. Roxo. Na verdade, eu vou passar primeiro o álbum que eu comprei. Olha, tá até lacradinho. E ele é da Luizas. Deve ser muito bom, porque tem um da Luizas que é maravilhoso. Ó. Ai, gente, tá difícil aí. Ó. Depois a gente terminar de chitar, porque eu não vou usar o outro lado. Eu vou usar, passar na linha d'água esse roxo. Não sei se a Laura passou algum lápis de olho, mas eu tô passando que eu acho que nem assim lápis de olho não é nada. Até no básico eu tenho que usar um lápis de olho. E como a gente não tá nada básico, ó. E aqui. Aí a gente passa o lápis de olho, olha, já dá outra vida. Mas a gente não terminou ainda. Vou bater aqui onde eu encostei a mão. Ó. Aí aqui, ó. Eu vou refazer o seguinte. Vamos lá. Roxo. Roxo. Aqui também, um pouquinho de roxo. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, como que a gente passou base, ainda saiu um pouquinho. Ó. Aí, embaixo, é um pouco carozinho, é leve, por causa da sombra. E aí, olha com barba igual Laura, que nós também temos. Esse costume, dá uma molhadinha. Ó. Aí, agora eu vou colar o cílio. Colar esses cílios aqui, ó. Olha esse doquinho dela. Foi 15 reais em três cílios. Ó. Vou pegar. Cadê a cola? Minha cola é essa daqui, gente, da Macrilão. Ó. Ui. Vocês vão conseguir foco. Da Macrilão. Não tenho certeza que vai dar certo. Peraí. Gente, a boca. Pega um pouco, né? Não é, gente? Pega. Dá uma assoprada. Vou rocôr em cima. Vou rocôr embaixo. Vou pegar a da Macrilão aqui. Opa. Opa. Tá aí. Pô, eu quero elas todas, gente Isso é porque tá acabando Como é que borrucou Vamos dar uma limpadinha Ó Tá vendo? Nada que o demaquilante não nos ajude Aí a gente pega de novo Então Puxada assim pra pegar de novo A sombra Pega a rosa que deu uma bocada aqui do lado, né? Não dá pra ver, mas eu vou consertar Pra não ficar errada Ó Aqui eu não gosto de nada errada, não Ó Com os cílios, ó, já deu outro tchan Vamos lá O próximo cílios Aqui a gente vai, ó Colar outros cílios Acho que tá gerado Acho que quase lá na minha sobrancelha Mas Laura tá usando um desse Assim E aí Vamos lá. Apliquei o roxo. No olho, agora é só passar o ovinho. Nosso olho tá praticamente pronto. Ó. Vocês podem ver que a base já se misturou ao meu tom, ó. Porque no momento dá um sustinho mesmo, né? Agora eu vou passar o pó. O meu pincelzinho aqui. Eu vou aplicar o pó. O meu pó também é da Ruby Rose, gente. A maioria das minhas coisas aqui é da Ruby Rose. Porque algumas eu ganhei, outras eu comprei. Ó. Aqui, ó. Tô usando esse tom aqui. Esse mais vermelhado. Esse primeiro. Pra misturar com o tom da minha pele. Vou tirar uma batidinha. A gente vai acender mais o contorno. Mas deixa eu só fazer primeiro. Porque ela tá com o contorno bem acesão. Então, o contorno dela ficou bem marcado. Então, o nosso tom tem que ser bem marcado. Gente, será que esse olho ficou igual? Meu Deus. Vou aplicar um pouquinho do pó translúcio. O meu pincel com uma pantas de caneta atrás do meu cera. Vou bater dando uma leve batidinha aqui, ó. Perto do olho. Ó. Vou marcar. Depois a gente vai tirar. Ó. A gente vem e espalha. Agora eu vou fazer o contorno. Eu já vou acender o contorno. Deixa eu só terminar de espalhar esse pó aqui. Vou acender o contorno. Vou usar esse meu pincel aqui. Porque eu gosto muito dele. Ó, tá vendo ele a minha cor verdinha. Eu vou acender esse meu contorno, ó. Ai, que cabelada. Ó. Ó. Aqui. Vamos acender aqui também. Ó. Eu desço meu contorno mais, gente. Por causa dessa minha bochecha. Sei lá que negócio é esse. Que eu tenho aqui. Vou fazer com o dedo mesmo. Ó. Só pra dar uma marcada de novo. Testa. Vem, leva a batidinha. Volto com o meu pincel grandão. Ó. Hum. E agora eu vou pegar. o iluminador pra marcar esse é a parte do meu nariz agora eu vou usar duas coisas novas que eu também comprei até abri pra ver mais ou menos como que era é da Ruby Rose eu fiz um leve teste vamos dizer assim e eu gostei muito muito, muito, muito mesmo super recomendo eu dei 8 reais nesse iluminador e eu tô amando olha isso meninas olha este iluminador olha isso sério, eu não sei qual que é melhor o iluminador olha coloquei aqui foi um super iluminador meninas olha isto aqui olha bem iluminada pra quem gosta de ficar bem bem iluminadinha ó vou dar uma leve batidinha assim, ó só pra mim, né quero ver aqui minha mão toda o negócio, né tudo bem ó olha aí este iluminador gente, é um tudo sério mesmo aí, ó aqui, ó a Laura Brito usa ó não sei se tá com pena de usar o negócio gente, não é pena não eu medo de errar e a maquiagem sai cagada falando sério eu medo de cagar a maquiagem ó olha isso gente olha este iluminador morta estou olha olha gente olha este iluminador e olha que eu tô usando gotinhas vocês estão vendo isso que eu tô vendo? eu tô usando gotinhas 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 mesmo olha que tudo sério um tudo olha isso amei vou até iluminar iluminar minha beice aqui ó já tem um cortezinho aqui na minha beice gosto de passar aqui meninas ai a minha beice fica iluminada olha aí agora eu vou passar o blush que eu não sei nem onde eu olhei mas tá tudo aqui eu tenho certeza disso achei vou passar um pouquinho de blush vou passar um rosadinho esse daqui minha amiga da VON ó a Laura acho que ela tava usando um nossa esse blush é muito forte acho que ela tava usando um bronze eu acho mas eu não tenho como eu disse o logo eu tenho então vai ser esse daqui mesmo volto com meu brandão e dou só um batidinho assim ó aquele restantinho de pó que ficou no pincel agora a gente vai pra boca a boquinha você pode ver que a maquiagem já ficou praticamente pronta olha na boca a Laura Brito tá usando um nude isso mesmo ó eita quebre o batom já acabei de ganhar quebre o batom normal ó gente ele é muito gostoso esse batom gostei ele é cheiroso e quando eu falo cheiroso não é pouco ele é cheiroso gente cadê a tampa deixa aqui agora eu vou pegar um marrom que eu tenho aqui que eu acho que vai dar certo peraí aqui ó passar um pouquinho do marrom aqui que vai você vai virar no lito se precisar do marrom entenderam gente ó dica tem uma água que vocês estão querendo pra vocês não terem tem uma água que misturando ela chegar lá então gente ó deixa eu consertar ó ó aí agora vou fazer o que eu tava querendo fazer há anos já ó com o ó deixa eu tirar aqui ó ó ficou assim né parecendo que tá fosco né mas eu tô tentando deixar mais coisas o dela virou um gloss ela passou um gloss labial assim como eu não tenho gloss eu vou usar esse daqui mas eu vou usar o palitinho que eu tenho aqui o palitinho deixa eu pegar aqui vou passar aqui ó esse gloss labial pra ver se vai dar alguma coisa que o dela não é mate então vem cá vem dá vem cá vem arcada bem isso bem gloss bem gloss labial ó o que nós faz nesse nosso aqui ó Laura consegui só não ficou no tom do seu mas chegou um pouco perto ó esse gloss labial que eu acabei de inventar esse esse gloss labial que eu tô usando aqui por cima gente é o da da ricoste do 17 reais ó esse aqui então meninas sem mais delongas essa foi a maquiagem que eu fiz tentando imitar da Laura Brito é uma maquiagem que ela colocou no Instagram dela sobrancelha marcada iluminada contorno bem menininha o meu batom não ficou diretamente nude mas eu consegui fazer então por favor não se esquece de se inscrever nesse canal deixar o seu like compartilhar esse vídeo se você gostou e por favor me segue lá nas minhas redes sociais que vai ficar no final desse vídeo então um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau